MPV Mário MC MC Melones Big Crazy Niga Brassa El Americano Enquanto não conto em um homem Enrique esse passo não conto em mentira Enquanto não conto em grande Enrique esse passo não vou agarrar Eu te vi melhor vi aqui na mentira Quando tu duro que quinta por o si Polícia brincadeira fria Nos cota na guerra Miga milho quando vovo pola si Enquanto já pinta por drama Já pinta por si E a bolsa que eu vou Da gordura que roba real Por que roba firme Niga de gordura Enquanto não conto em um homem Enrique esse passo não vou agarrar Enquanto não conto em grande Enrique esse passo não vou agarrar Alá cojones Mano me encanta rindir Fago com isso na perda Fio que eu fui mais papas De me cus pila de mim Me encanta rindir Black é Black uma pura T.C.G.S. com heavy Isso dá uma barra de rádio Polícia me aberta já Dei no meu ser uma perturba Benjo do novo tá T.C.G.S. com heavy T.C.G.S. com heavy T.C.G.S. com heavy Vero com pega amigo de U.P.P.P.P.P.P Jeremy nunc so tu cupa Tento pilhom Amigo é o poppa O mano teristo H Enquanto no conto em uma man Enrique esse passo não conta Enquanto no conto em uma gran Enrique esse passo não vou agarrar A nós que vim de orfia que leva mentira faça tudo o que que tá falou assim O golista brincadeira é fiança que tem aqui amiga, milho que eu não vou pra falar assim Enquanto eu te aburama, te aburama e te aburama, te aburama e te aburama Na bolso que eu coloquei, na cor que roba real, curte roba firme, cada cor de búbule Enquanto eu não contém a mãe, é ninguém que se passe, não conta mentira Enquanto eu não contém a grande, é ninguém que se passe, não logo é capufa Já paro então, puto na busca fama, agora busco um cam Eu paro de novo IGC, nunca o cara já não é a pé Matasete só com bala, manda puxar niga, surro la pangala Cala, a boca o pulo não nunca cala, fica pra trás Wala, deixa pangas a taco, punha lua e rapazes Chersan, ah, cuti-cuti com Versace Gassataco, ah, tu pões damas na boate Isso que conheciam por injuntem, se bocuncim, dão e bicham por uma guin-guin, ah Oportunidade tem, puri tem, ya Oide, não leva a minha vida na sutura, leva a minha boca da tortura Amiga, rei é pra supran, kiki com a foda, rapazes tem que púrbara Dama, rainha, nenha linha, denha fani, denha winni, cizatina Puma, campurica, né tom, zentene, nha grana, má, niga Hobby, so, hobby, papura, hobby, flow, tira, niga, vida, tipo, flow, so Cume, vale, niga, chuta, cuja, bro, bushi, culinado, cume, cuver, moe, niga Espanha, rapa, damas, click, pa, wo Goza, mi, big, capre, ser ilegal, a mi, so, fucky, bitch Posso, junha, boca, pa, venta, fuck, ser bitch Será má legal, pa, mi, que le turbi Oi, bandera, bolha, niga, fica pure, dengo, pera Oh, shit, nigo Matur, faço liga, sou, na, ma, premiado, milho, dentre, pin Nem música, na, niga, non, na, bo, na, liga, li, zoro, cu, el, co, bebim Enquanto no conténha, man, enrique, si, baso, no conto, mito Enquanto no conténha, gran, enrique, si, baso, no, o, co, co, puto É o que, mi, pior, via, que le, ca, mentira, piça, duro, que, quina, por, lo, si O li, xe, brincadeira, fi, a más que te le quea, que, mi, lo, co, lo, co, lo, si Enquanto tapita, burama, tapita, busita, ya, bolso, ca, yo, gole Te corte, que ropa, rea, curti, ropa, firma, te corte, bubule